Fala aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós estamos daquele jeitinho, tu é doido, aquela coral com o cara saiu ontem virado na peste, oxe, tu é doido, até foguete soltemos, nós quase acertemos, agora eu sei quem é que soltou foguete essa noite, nós quase acertemos as porcentagens, nós botamos, eu chutei 99,9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 foi 99.97 até agora que lá em casa ontem minha mãe disse, mamãe me dizia mamãe me dizia? mamãe me dizia ontem que a que, como é que é? mamãe me dizia, mamãe me dizia agora esqueci o nome agora esqueci o nome como é que fala? minha mãe me disse que, ah, lembrei que o palpite dela era 99.15 e foi 99.9 97, minha mãe e eu falei como? 97 e foi e foi 99.27 27 e minha mãe falou 99.15 17, né é, mas agora lascou o que que cês tem a dizer aí sobre coral? 17 17 coral? 17 o coral o coral saiu da casa felizão da vida mas agora tem um negócio aí esse coral aí não era verdadeiro não era coral e o bicho ainda era com K K tu é doido tu é doido tu é doido agora sim são três é coral verdadeiro coral falsa e coral com K mas agora lascou mesmo agora que o coral com K saiu do BBB agora que coral com K saiu do BBB vamos ver quem é o vilão agora quem será? deixa aí nos comentários quem vai ser o vilão agora agora se nós vamos poder fazer nossa dupla a dupla mais o que mais odiada dos planetas como que é? a dupla mais rejeitada dos planetas que tem na terra qual? negu de Didiê e Carol com K olha Carol com K é coral é coral é a dupla mais rodeada da humanidade humana negu de Didiê humanidade humana não é humanidade animal não? não porra humanidade humana é do planeta que tem na terra é se for assim sim né mas agora também é ruim se tu dizia porra agora agora tem tudo com K é Corona com K Carol com K cadeira com K coral com K tu é doido Júlio com K Júlio com K é uma peste rapaziada tinha gente ainda que queria aquela coral lá dentro não coral não porque mesmo é não mas é coral mesmo essa peste mas e tinha gente ainda que queria voltar pra aquela peste ficar lá dentro tem que fazer esses cofos e fazer que nem os terra-pronícios se tu é terra-pronícios você me perdoa mas tem que pegar tudo botar no foguete e mandar pra lua borra aqui ó vim merece dentro dentro se 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 100 pessoas votou 100 mil pessoas votou 99,7 7? é 70 ou 70? é tabu eu tô mas se mas se se as 100 mil 100 mil pessoas votou no BBB pra tirar pra votar lá na votação lá 999.107 errou de novo? é 99,17% né 99,17 então se 100 mil se 100 milhões de pessoas votaram vai ser vai ser 90 milhões já errou agora eu vou dizer certo vai bolzão se se 100 mil pessoas votou pra tirar cora pra peste se 100 mil 100 milhões de pessoas votou lá na na votação do BBB tudo isso pra tirar alguém lá 99,199.170.000 votou pra tirar ela e e vamos dizer que é 600 não 830 830 votou pra ela ficar é manda a foguete tu é doido vamos mandar essa 830 aí pra onde? pera pra Marte pra NASA são os primeiros a chegar de Marte mas tu é doido minha mãe chegou aqui virada na peste de alegria viu mas e o que que nós vamos fazer mas e o que que nós vamos fazer com esses 830 aí homem manda pra Marte manda pra Marte a NASA vai pra levar vou contratar a NASA tá ligado eu tenho muito dinheiro aí eu vou eu vou contratar a NASA pra levar os 830 papá tu é doido solta de Marte tem como gostar daquela peste não tem não a armaria ela era ruim com todo mundo preconceituosa de todo mundo tá como é que gosta de uma peste dessa tem que mandar isso 830 papá pra Marte logo é tá e aí lasgueras se vocês quiser saber mais de BBB aqui o vídeo foi esse aqui e se vocês quiser ó clica aí nós não vamos ver essa peste não se vocês quiser saber mais vai lá na Globo assistir lá e se não quiser assistir também vai ficar com o Corona lá pra você vai com o canal com o cara lá pra Curitiba essa peste deixa o like se inscreve no canal e meter o dedo tchau 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 tchau